Muito bem, estamos começando mais uma super cobertura e agora estamos aqui no Buffet Helena Onde acontece a festa no limite entre o céu e o inferno Pra que você entenda essa festa é o seguinte O pessoal quando chega aqui os homens vão pra um lado e as mulheres vão pro outro No ambiente das mulheres vai rolar um super show com o Google Boys E no ambiente dos homens vai rolar um super show com o Google Girls Então você já imaginou essa festa pegando fogo Então vamos conferir, vamos nessa 6 Centuries Ago Bom, como chegamos aqui no Buffet Helena Pra nossa grande surpresa Quem está comandando as picapes? É ele, nosso grande amigo Marcelzão Intruso E aí meu irmão, como é que tá? Beleza, a gente tem que reforçar o orçamento né Não, brincadeira, brincadeira A gente tem um projeto bacana Eu e o Paulinho, que é da Jovem Pan Que era da banda 5 minutos Ele é percucionista, tem um lance bem legal A gente faz um lance de música eletrônica e percussão Que a gente está começando ainda É lógico, a gente tem um reconhecimento muito bacana Nas cidades de fora, aqui em Ribeirão Preto a gente está começando agora Mas estamos com tudo O pessoal aí da festa, da organização, chamou a gente Vimos a manhã agitar um pouco E a galera parece que está curtindo né, está bacana E faz tempo que você manda ver aí nas picapes? Foi minha primeira profissão É que muita gente não sabe Eu comecei como DJ né Quando eu era moleque, tinha o que? 16 anos de idade Comecei a me mover com música eletrônica E de lá pra cá Toca, não toca Às vezes para um pouco Comecei tocando bastante Era minha profissão inicialmente Aí depois eu dei uma parada Para trabalhar com televisão E agora eu encontrei o Paulinho Teve a oportunidade de rolar Vamos fazer, vamos montar Fizemos e montamos Está dando super certo aí E o que a gente não ficou assustado Foi da brincadeira que você fez Da zoeira que você fez lá E rola muito isso O pessoal de repente chama para vir nas baladas Para fazer essa bagunça aí Para arrebentar Não, a gente está fazendo Vem nas baladas e brincam um pouco no microfone Lógico que não dá para exagerar Não é um programa de televisão né Não é um intruso, não é um hiper balada Não dá para a gente fazer isso Mas está bem bacana E a galera está gostando para caramba A gente está aí Chamou, a gente vai E uma pergunta que eu estou para te fazer Faz muito tempo Faz tempo que eu estou Querendo te contar Mas eu vou te perguntar E vou falar O que você está achando da festa Eu vou dar a mesma resposta de sempre E o pessoal dá Pô, está legal Muita gente bonita Bebida e tal Então a festa está super legal E lá 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 Só que geralmente o pessoal fala isso Em um tom de voz bem mais alto Mas ó Coloca uma trilha em homenagem A minha pessoa agora Eu sei que não tem nada a ver com a festa Mas toca a morango do Nordeste Bom, agora vamos bater um papo com ele Que está organizando Essa balada bacana Essa balada diferente É o grande Michel Aguiar Fala, Mangruni Grande, Estefan Obrigado pela presença de vocês Mais uma vez aí Em nossas festas aí Cobrindo todos os nossos eventos Obrigado E ó Bacana esse tipo de festa Que entram os homens Pelo lado As mulheres pelo outro Teve um show Para ambos E estava meio sumido Esse tipo de festa, né A proposta foi de vocês Com o pessoal O pessoal da Medicina Que pediu Esse lance aí Então Foi uma parceria Que nós fizemos Com o pessoal da 55ª Turma de Medicina Eles gostariam de fazer Uma festa temática Uma festa diferente Para estar inovando Para sair um pouco Fora do que vem acontecendo Aí eles tiveram essa ideia De estar fazendo Uma festa Entre o seu inferno Onde homem para um lado Mulher para o outro Go-go-boys Go-go-guils E essa festa maravilhosa aí Graças a Deus Tudo dando certo aí O que a gente achou assim A gente ficou até meio espantado E quando você vem Para uma festa dessa Você acha que os homens Vão ficar mais oriçados E tal A gente entrou antes Entrou pelo lado dos homens Depois a mulherada louca, cara Voando em cima dos caras Pô, que loucura Vou ser bem sincero Que até eu fiquei assustado Porque geralmente Eu esperava que os homens Iria agarrar as mulheres Inclusive a gente colocou As mulheres no palco Com medo disso E os homens colocamos Nos tabladinhos Virou o contrário Quem rasgou os tensionados Foi as mulheres Quem horrorizou foi elas Surpreenderam até nós implementationais Amo isso E as semana E asclamationais Voila E elas Dizem Ves Ves Poupe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL